Sou também irmão, um filho de Deus Me ajude um pouquinho nos problemas meus Não deixem que eu morra, tristemente assim Nas ruas e nos bancos de um belo jardim Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Este é seu jardim, esta é sua praça Pois não fica bem, pra você que aqui passa Me vê mal vestido, causando horror A ouvir nos meus lábios, lamentos e dor Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Não quero um cigarro, beber também não Estou precisando de remédio e pão Estou dependendo da sua vontade Me ajude a curar minha enfermidade Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Por que não me olhas, por que, se sou humano igual a você Por que, por que, se sou humano igual a você